Os computadores e as maquitas foram furtados no Colégio Estadual Bias Fortes por esses dois jovens. Lucas de Lima Melo e Kennedy Faria confessaram à polícia o furto e disseram que repassaram os produtos a terceiros por 150 reais. Fabian Lima e Jonathan Faria Guimarães também foram detidos por receptação. Na casa de uma quinta pessoa envolvida na ação, a polícia ainda encontrou CDs e DVDs com conteúdo pornográfico. Além de diversos medicamentos com venda proibida para o comércio, de distribuição gratuita e outros remédios de uso restrito. Os produtos teriam sido furtados no pronto-socorro municipal de Tuiutaba. A gente tem que ver o número de lotes, essas coisas, para poder ter certeza. E essa medicação é utilizada para quê? Ah, tem diversas variedades. A farmacêutica vai poder explicar melhor. Alessandro Faria Reis trabalha como recepcionista na unidade de saúde há pelo menos quatro anos. De acordo com a polícia civil, ele furtava os medicamentos da farmácia e vendia terceiros. Ele confirmou ter subtraído duas ampolas de um anestésico, que ele estaria repassando, cedendo para terceiras pessoas. A informação é de que ele passava esses medicamentos para quem? Para um cabeleireiro, que possivelmente utilizava para aplicações de anabolizantes, de produtos como silicone, que a gente ainda não sabe. É muito recente. Nós já identificamos essa pessoa, já está na delegacia, para que ela possa informar, inclusive medicamentos utilizados para redução de gordura corporal, que é arriscadíssimo o seu uso.